No estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Castanhal anunciou a abertura de três novos concursos públicos, que tem como objetivo a contratação de profissionais com nível fundamental em completo e completo, médio, médio técnico e superior de formação. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva prevista de acordo com cada edital para os dias 9, 16 e 23 de junho de 2024, e prova de títulos.